O que é isso? Que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer Que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Nunca mais seu pai falou, she's living home E meteu o pé na estrada, like a road is gone Nunca mais você encontrou sua menina Para correr no seu carro louco Nunca mais você saiu a ruim grupo É unido, o dedo em pé, cabelo ao vento Amor em flor que é de um cartaz No presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais No presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer Que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo Que precisamos todos rejuvenescer Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer Que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo Que precisamos todos rejuvenescer Como um povo, poeta louco americano Eu pergunto ao passarinho Blackbird, o que se faz? E Rayman, 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 Rayman Blackbird me responde Tudo já ficou pra trás E Rayman, 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 Rayman A som preto me responde O passado nunca mais Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer Que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer Que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer E precisamos Rescubrir